Vai pra casa. O Siren Head ali! O Siren Head ali! Onde? Entra no carro! Entra no carro! É o Siren Head. Se prepara. É ele, é ele. Oh! Oh! Acabamos de bater o nosso ônibus e estamos sozinhos na cidade. Será que a gente vai conseguir sobreviver e sair dessa? Eu não sei. Eu também não. Estou aqui com o time Brancoala para me ajudar neste desafio. Tá o Marcos, quem mais tá aqui? Eza Gamer e também a Pamela Mamham. Deixa eu ver o que eu tenho aqui disponível. Temos uma loja que na verdade não tem nada e também não temos nenhuma arma. Temos que encontrar. Vamos continuar aqui. Olha o pôr do sol que bonito. Me sigam por aqui. É shift, shift vai correr. Ai não, peraí. Eu tô correndo de costas. Ai não, peraí. Você tá usando aquele truque de... Peraí, desliga. E pronto, você pode correr. Ah, entendi Marcos, obrigado. Oh, vamos entrar na casa. Tem uma casa aqui. E esse carro aqui, deixa eu ver. É o carro da polícia. Vamos explorar aquela casa ali? Não, vamos ver o que tá acontecendo com aquela casa. Vamos, vamos explorar essa casa. Peraí, só faltam nove minutos. É impresso... Nove minutos pra quê? Eu acho que é pra anoitecer, Marcos. Aqui, aqui ó, a porta tem alguma coisa escrita. Clique para entrar na casa do xerife. Ah, eu quero entrar. Entra. Peraí. Não tá entrando. É porque a porta tá trancada provavelmente. Será que tá... Peraí. Outro? Clique para entrar no polão do xerife. Será que isso é pra... A gente precisa pegar objetos pra gente consertar o nosso ônibus? Eu vi que você encontrou uma lata de combustível. Então, eu acho que a gente... O que é isso? Aham, um banheiro. E dá pra subir no telhado? Deixa eu ver. Eu acho que dá pra escalar aqui, hein? Dá. Dá? É, eu subi. Deixa eu ver a chabinela. Vou explorar aqui, ver se tem alguma coisa. Não. Peraí. Não. Não dá pra entrar? Peraí. Deixa eu ver como a gente conserta. Será que a gasolina é pra aquele carro de polícia? Vamos tentar. Vamos tentar. Boa ideia, Marcos. E pra lá tem coisas também. Eu acho que eu vi uma cabana. Tem uma caça de gasolina aqui. Tenta. Deu certo ou não? Não. Será que tem outra casa? Eu acho que tem lá pra frente uma cabana. Vamos continuar. O que é isso aqui? Eu vi alguma coisa aqui em cima. Peraí. Eu acho que é aqui. Isso daqui é um tronco. Ah, tem um rio. Rio pode ser alguma coisa. Peraí que aqui tem uma cadeira. Aqui tinha alguém pescando, hein? Provavelmente xerife. Uh, eu caí na água. Tudo bem. Vamos. Vamos continuar. Um barco. Um barco também não dá, né? Pra colocar a gasolina. Vamos continuar que ali... E aquilo dentro que ele pescou? Parece osso. Deixa eu ver desse lado. A gente tava pra lá, né? Deixa eu testar no nosso ônibus. Peraí, deixa eu testar. Ah, eu falei. Ali tinha uma coisa, ó. Ali tinha alguma coisa. Aqui é isso jogado. Um container. Ah, é que não dá pra entrar. Ah, eu falei que tem cinco itens aí nesse mapa. Você encontrou um, olha lá. Um barra cinco. Ah, falta sete minutos pra gente fazer esse... Aham. Deixa eu ver o mapa. Nossa, é muito grande, Marcos. O mapa. E animais também a gente não encontrou nenhum. A gente tem que explorar cada canto desse mapa pra ver se tem alguma coisa. O que eu achei estranho é que a gente não tá conseguindo entrar na casa do xerife. Será que tem alguma forma de entrar aqui? Deixa eu ver. Clique para entrar, né? Acho que era só clicar mesmo, mas a gente tá precisando de alguma chave. Vamos ver deste lado. Aqui também não. Falta seis minutos pra quê? Não sei. Olha, ele tá falando seis minutos. Hum, eu já achei um fio, quero. Onde que tem outro? Vamos ver aqui embaixo. Tá escurecendo a impressão minha. Será que tem alguma coisa escondida aqui? Eu acho que faltam seis minutos pra escurecer, é o que falou. Agora cinco. Achou mais algum item? Não tem nada na casa dele. E se a gente ir lá pro outro lado do mapa? Porque a casa tá mostrando que não tem nada mesmo. Deixa eu subir na casa, ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui. Aqui também tá fechado. Agora, deixa eu ver pra cá tem alguma coisa, não. Lá no fundo, ali tem outro carro. Ali tem outro carro. Isso aqui não é outro carro? Aqui, ó. Que carro? É, tem outro carro quebrado ali, ó. Você quer dizer ônibus? Não. Aqui, ó. Tem o carro do policial, mas aqui tem outro, ó, enferrujado. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem um coelho aqui, ó. Não. Tenta pegar ele. Não dá? O ônibus. Isso daqui é uma caixa d'água. Quatro minutos. Vamos esperar passar. Deixei um front door e um tornado. Opa, você desbloqueou alguma coisa. Um tor... Eu achei um negócio. A gente pode quebrar a porta. Dois itens, dois itens. Vai, vai, vai. Vai na casa do xerife. Tem um tornado, um tornado tá vindo, ele falou. Sério? É. Eu entrei na casa. Entrou? Vai, vai na casa. É, onde era? Eu me perdi aqui. Ou não? Aqui a casa. Corre, corre, corre. Aí, eu achei outra ferramenta. Quatro minutos. Eu tô chegando. Quatro minutos, quatro minutos. Entra, entra, entra. Três itens. Qual foi o terceiro item que você achou? Estamos dentro da casa do xerife. Explora tudo, Marco. Acho que ele tá... Pra televersão prêmios. Pera, deixa eu sair da casa. Deixa eu sair da casa. Tem que explorar a casa toda agora, ver se a gente encontra mais itens. Tava falando que a gente pode ir aqui no basement, sabe? Olha, basement. Ah, no basement atrás. Fica aí na casa. Computador, uma câmera. Eu vou olhar se tem alguma coisa. Aqui temos muitos prêmios. Papéis. Tem um telefone. Deixa eu ver se daqui dá pra pegar. Não, dezenas de papéis de pessoas desaparecidas. Uh, eu vi escrito Siren Head aqui, Marcos. Siren Head e outros avistamentos de criaturas. Hum, não gostei disso. E vai escurecer daqui a pouco. Que isso? Que isso, encontrei? Chaves. Encontrei chave. Falta mais uma coisa. Será que é pro carro? Não. É. Falta um item. Falta, falta um... Falta um item, deve ser no porão. É, acho que não. Corre que deve ser no porão. Fui. Você só falta dois minutos e... Você encontra lá no porão... Um item e dois minutos. Você encontra lá no porão e eu olho aqui. Corre, 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 dois minutos e pouco. Parece que falta um... Eu tô vendo aqui que falta um... É um item redondo. É um pneu. Um pneu? É um pneu. O que é isso aqui? É um pneu. Cadê um pneu? Não falei nada, ele precisa de uma lanterna. Geladeira. Pneu, pneu, pneu. Por favor. Cadê um pneu? Opa, achei! Pneu! Achei, não, eu achei... Ah, eu achei Tontem, é outra coisa. Não tem pneu aqui. Tem que... É um pneu, tem celular. Faltar 57 segundos. Ah, não. Será que é no carro? Pneu pode ser perto do carro, corre pro carro. Vai, vai, vai. Carro, carro. Corre pro carro. 50 segundos. Não, 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 não. Quanto segundos? 46, corre. Onde tá o carro agora? Pera. Pera, eu tô perdido. Aqui, 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 ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Carro! Não, 35 segundos. Corre, vê se no carro dá pra pegar o pneu. Aí, é aquilo? Não. Ai, não. Não, não. Tem que tá por aí o pneu. Será que tá aqui? Aqui, perto desse, não. Não, 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 não. Eu encontrei uma arma. Eu encontrei uma arma. Deixa eu ver. Não, 16 segundos. Entra aí na casa, rápido. Ah, não vai dar tempo. Não. 11 segundos. Pneu, tem pneu aqui? Não. Ai. Escureceu. Emblema. Anding to... Hã? Que isso? Oh, não. Oh, my gosh. O que aconteceu? Escureceu, ficou tudo vermelho. É, não. Vai pra casa. O seu reino é ali! O seu reino é ali! Onde? Entra no carro! Entra no carro! Eu não vi, eu não vi. Atira nele! Pera, eu que consegui a arma. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou pro telhado, eu vou pro telhado. Cadê ele, Marcos? Eu preciso saber onde ele tá. Me fala a direção. Eu vou subir no telhado. Me fala a direção. Tô no telhado. Ali! Não, ali! Não, ali! Não, ele tava bem ali, ó. Naquela área. Qual, qual? Ele tava naquela floresta ali. Ele desapareceu. Ele tava ali, em algum lugar. Eu prometo, eu vi ele! Em cima do telhado dá pra ver tudo. Ele não tá aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Perdemos. Ai! A gente não consertou o carro rápido. Vai, espírito! Vamos lá, vamos tentar de novo. Vai, 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 vai! Lembra de procurar o pneu, Marcos. Vai olhando na estrada aqui, ó. Vai olhando na estrada, ver se você acha o pneu. Aqui, eu lembro que teve alguma coisa dentro do meu carro aqui. Aqui. Aí você achou alguma coisa? A gente precisa do negócio pra abrir a porta da casa. Só falta mudar de lugar, né, toda vez que a gente chega na fase. Pneu! Ah, não, não é. Será que é de ordem? Eu já vou pra casa logo. Ui. Deixa eu já pegar a gasolina. Ok. E você... Ah, não, mas sem aquilo a gente não consegue abrir a casa. Onde você encontrou aquela porta? Trocou de lugar? Eu acho que sim. Ah, não, tá de brincadeira. Vou olhar aqui dentro. Olha se tem alguma coisa aí. Nada. Ai, meu Deus. Pegamos a chave. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou as chaves. Então dá pra entrar na casa agora. Eu vou pegar um atalho aqui, ó. Dá pra entrar? É, eu acho. Ou já vai aí, hein? Entra aí que eu vou já no porão pra gente ganhar tempo. Achou outro aqui? O que é isso? Outro item? Não era esse redondo? Esse acho que era na roda. A gente não dá pra entrar. Não dá pra entrar na casa. Mentira. Então não era a chave, era outro item. Tenta achar lá no carro, Marcos. Corre. Eu achei aquele item pra abrir a porta. Tá no carro. Eu vou olhando mais coisas aqui. A gente tem oito minutos. Corre. Acho que tá aberto na água. Tenta achar perto na água. Eu vou olhar na água. Olha ali onde tá a cadeira de pesca e no barco. Ai, achei um item. O que é isso? É pra abrir a porta. É, L, corre. Abre a porta, abre a porta. Eu já peguei três itens. Três? Três. Você achou dois aí? É, achei dois. Vai, vai, vai. Agora eu vou entrar na água. Ver se tem alguma coisa. Cadê aquela arma que você achou? A arma... Eu vou lá no porão dar uma olhada. Da outra vez tava no porão, mas agora pode não estar no porão, né? Cheguei na casa. Deixa eu ver se eu consigo entrar agora. Vai no porão. Vai no porão. Consegui entrar no porão. Vou explorar lá dentro. Vai que o pneu tá lá também. Achou alguma coisa aí? Não, ainda não. Mas pode estar. Se tem alguma coisa brilhando, aí aqui é um objeto. Aí, cheguei. Vamos ver por aqui. Tava aqui no escuro. Não, você saiu. Eu saí de novo? Você pegou o pneu. Pneu? Eu pegou o pneu. Yes. Eu peguei o pneu. Yes. Eu peguei o pneu sem querer, Marco. Ok, só falta mais uma coisa aqui. Eu acho que tava no escuro mesmo. Agora o último item é dentro da casa. Deixa eu ver qual é o pneu. É a caixa de ferramentas. É, a gente precisa entrar na casa. Ela pode estar aqui também. Tá na casa, pode ser. Você olha no porão e eu olho em casa. Nossa senhora. Como você pegou? Tava no escuro, eu nem vi. Eu só cliquei. Aqui não tem nada. Se tem alguma coisa brilhando, é que é um objeto. Ok, aqui não tem nada. Entra, 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 entra. Yes, faltou um item e a gente já tem seis minutos. Eu acho que vai dar tempo agora. Tô dando a volta também. É uma caixa de ferramentas. Onde estaria uma caixa de ferramentas? Se eu era uma caixa de ferramentas, aonde que eu ia esconder? Aonde que eu ia esconder? Eu achei uma arma. O que é isso? Você achou outra arma, Tia? É, 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 encontra nas gavetas. Ah, dá pra procurar dentro das gavetas? Se estiver aqui dentro de tudo, então. Aqui não. Se eu era uma caixa de ferramentas, aonde que eu ia esconder? Aonde que eu ia esconder se eu era uma caixa de ferramentas? Lá em cima. Aqui? Ok. Escondido aqui? No quarto, será? Não. Eu acho que ela tá lá fora, hein, Marcos? É, pode ser. Não tá no escritório também. Olha em qualquer armário, clica em qualquer armário, pode estar aí. Eu cliquei em vários. Ó, gavetas. Não. Vamos, 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 vamos embora. Não tá aqui. Não tá aqui, é sério. Não vamos perder tempo. Cinco minutos. Da outra vez a gente achou a caixa de ferramentas, né? É. Deixa eu ver, eu olhei dentro do banheiro. A gente encontrou a luz ali, é, deixa eu ver, deixa eu ir no porão de novo. Aqui eu já olhei, olha lá no porão aqui, ele é muito escuro. Atrás da casa. Não, deixa eu ver aqui pra trás da floresta. Daí que tá muito escuro, cheguei no final já do mapa. Não é aqui. Quatro minutos. Eu tô dando a volta toda no mapa, tô indo ali atrás, ó. Onde tá essa caixa d'água? Você olha na água, hein? Na água, uma caixa de ferramentas, eu acho que não, né? Será que tá nessa torre aqui? Eu tô indo olhar nessa torre aqui, ó. Ah, é que eu não posso entrar também, Marcos, o mapa acabou. Game over, três minutos. Não. Vamos. Não, aqui é o final do mapa. O mapa não é muito grande, hein? Aqui na pesca você já olhou, né? Eu vou tentar de novo aqui. Olha onde que você pesca. Olha se tem alguma coisa aí no lugar de pesca. Não, no lugar de pesca. Pera aqui, não. Dentro desse barco. Pode ter uma caixa de ferramentas aí. Ai, você já tinha olhado, não tinha? O que é isso aqui no chão? Uma caixa de ferramentas. Isso aqui é? Yes! Corre! Todas as peças foram encontradas. Let's go! E agora, vamos pra onde? Vamos no carro. Pera aí, eu tô no carro ou pra casa? Eu acho que é no carro do xerife. Deixa eu ver. Carro do xerife. Vamos ver, vamos ver. Guns. Acabou o tempo agora. Não tem mais tempo marcando, tá vendo? O marcador do tempo acabou. Aqui, ó. Yeah! Saindo em 15 segundos. Let's go! Eu tô escutando uma música. Será que a gente conseguiu? Acho que a gente conseguiu. Isso é só você. As instâncias se tornam cada vez mais claras. Algo está observando. Nós escolhemos os ombros e nos acomodamos por uma longa viagem. A gente fez uma longa viagem de carro. After tireless hours. Depois de muitas horas de... De condução. Talvez alguém possa nos ajudar. Ou talvez possamos encontrar um telefone ou algo para entrar em contato com autoridades e nos tirar daqui. Vamos! Será que a gente completou tanto ou não? Ou não. Não sei. Welcome to Seven Devils. Não! Chegamos em outra cidade, Marcos. Eu já vou pegar minha arma. Vá para a torre de observação de fogo para obter ajuda. Onde é a torre de observação? Opa, já achei algo aqui. Uma vela? Não. Será que a gente tem que encontrar itens? Essa torre parece não ter energia. Então vamos tentar achar energia. É melhor a gente ir junto. Encontre o gerador do relógio. Gerador do relógio? Aqui temos outra vela. Eu tô explorando aqui, Marcos. Eu acho que aqui é onde tem um monstro. Opa, achei outro carro. Tentei achar armas aí. Tô procurando coisas aqui. Só que tá muito escuro. Tá tudo muito escuro. Tudo aqui vai ser difícil, hein? Aqui já é o final do mapa. Pera. Será que tem alguma lanterna por aqui? Ali, ó. Watchtower. 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 Acho que a gente estava. Deixa eu ver uma coisa. Mapa. E a gente tá onde? Seven Devils. A gente tá aqui? No overpass. É Seven Devils que a gente estava. Eu tô perdido. Isso aqui é um poste. Uma bicicleta. Eu tô seguindo os lugares iluminados. Eu achei outro carro aqui. É o nosso carro. Ok. Peraí. Peraí. Tenta aí encontrar mais coisas. E aqui em cima? Ah, não. Isso aí acho que é o que a gente tem que colocar, né? Torre de Vigilância do Fogo. É aqui a torre, não é? Tá falando que a torre é aqui. Ah, mas cadê? Tudo escuro. Achei! Achou? Yes! Isso é o gerador, não é? Clica. Não, é só uma casinha. Mas acho que é o gerador. Clica no armário. Yes! O gerador foi encontrado por Marcos. Sob a torre. Ah? Opa! Yes! Yes! Dorme. Ok. Yes! Durma um pouco. Ok, vamos dormir. Cadê? Cadê? Aqui. Oh! Olha! Oh, não! Ai, eu tô escutando o barulho da... Não, 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 não! É o Siren Head, Marcos. É o Siren Head. Pega aqui as suas armas. É o Siren Head. Se prepara. É ele, é ele. Oh! Oh! A torre está sendo derrubada. Não! Não, 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 não! Pega as suas armas. Fica atento, fica atento. Vamos sair daqui e fixar o gerador. Fica atento nas janelas e na porta, Marcos. Ai, caí. Tem que encontrar o... Eu saí! Três fiosos, quatro fios e três luzes. Vamos pra fora. Falou pra sair da torre. Vamos, vamos! Olha o que eu achei aqui. Até que eu preciso de sirene. Tô sentindo ele. Como faz pra descer? Deixa eu... Como faz pra descer, Marcos, da torre? Eu desci já. Como faz pra descer aqui, ó? Eu tô aqui, ó. Como faz pra descer, me ajuda? Eu não sei. Pera aí, mas eu desci. Tem escada? Eu não tô enxergando. Eu vou voltar pra dentro. Eu vou voltar pra dentro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fica aí. Lanterna! Eu achei que tinha lanterna, Marcos. Você perdeu, tá aqui, ó. Lanternas na prateleira da torre. Deixa eu ver se eu encontro mais coisas aqui dentro importantes. Aqui não. Na gaveta também não. Opa, que isso? Aqui não. Só lanterna mesmo, mas já ajuda. Tem que usar... Ah, tem que usar a bateria. Ah, tem bateria. Entendi. Então eu não vou usar agora, não. Eu vou usar lá fora mesmo. Não, não, não. Assim o monstro pode ver você muito mais fácil. Não, mas eu preciso descer da torre. Não! Ele tá bem ali, não! Cadê ele? Para, não, não, não. Cadê ele? Cadê ele? Desliga! Cadê ele? Eu só tô escutando vozes. Vai dentro! Como faz pra sair da torre? Eu quero sair. Eu não sei! Aqui pode ligar, deixa eu ver. Aqui pode. Opa! Entrei, tem um buraco no chão, uma escada. Não sei, tem um buraco. Vem! E aqui tem outro buraco, ó. É só ir descendo. Vai passando por vários buracos aqui, ó. Aí. Eu acho que eu achei algum item, pera. Aqui, ó. É aí o lugar do genador. Que isso? Ah, não, é um saco de lixo. Aqui não é nada. Não tem como, a gente vai ter que usar a lanterna, Marcos, pra encontrar os itens. É impossível. Quatro fusos, quatro fios. Eu tô sentindo ele perto. Eu tô escutando a sirene, só. Pega suas armas, pai. Eu tô preparado aqui, ó. Vai precisar usar a lanterna, Marcos. Opa! Que isso? Não. Deixa eu ver aqui. Ok. Nossa, é muito difícil achar as coisas no escuro. Você encontrou algum item? Algum item já, não? Tem uma escada aqui. A gente precisa achar. Pera aí, eu cheguei nos carros de novo. Ok, aqui não tem nada. Nossa, tá muito difícil achar isso, Marcos. Eu achei um objeto. Achou? É. Deixa eu clicar aqui, ver se eu acho algum. Nada. Muito difícil. O que é isso lá em cima? Acho que é a entrada. Encontrou alguma coisa? Só alguma coisa. Eu achei um Totem 3. Repare o generator. Fios 4, wires 4 e lights. Tem que encontrar. Exatamente. Pode estar no nosso quarto. O tower. Aonde? Pode estar no nosso tower. Eu procurei e não estava lá. Ah, você disse nos outros andares? Tenta com a lanterna agora. Vai que dá para pegar alguma coisa? Dentro das gavetas. Não é possível. Deixa eu tirar a lanterna para ver. Não. Eu acho que não é aí, Marcos. Ele falou para sair da torre para procurar. Você não lembra? Tinha que sair da torre para procurar. Então deve ser fora aqui, ó. É. Opa! Não. Não pode ser. Não, isso não é. Só estou vendo velas, velas. Olha, eu estou te vendo lá em cima na torre. Isso daqui. Opa! Eu peguei. Eu peguei uma rosa, ó. Olha lá. Não, mas isso não é o que a gente precisa pegar. Não é o que a gente precisa, mas achei uma rosa. Para que será que serve essa rosa? Para nada. Para alguma coisa deve servir, Marcos. Mais para frente. Isso está muito difícil, hein, Marcos. Ah. Oh, my God. Deixa eu ver a loja. Nem aqui embaixo. Opa, aqui embaixo. Que isso? Uma estátua. Espera. Dá a rosa para ela. Está. Uma rosa. Uma rosa. Ela não quer a minha rosa. Ah, não. Mas a mão dela é como se ela estivesse segurando uma rosa? Não. Pai, onde que você achou aquela estátua? Aqui embaixo da torre ela está, ó. Deixa eu ver. Qual é a lanterna que eu vou tentar dar a rosa para ela? Não, não. Será que é alguma coisa que está tentando pegar a gente? Não faço ideia, Marcos. Eu só sei que eu estou com muito medo. Se você quiser que a gente faça uma série desse jogo mostrando a continuação, escreve agora nos comentários para a gente ficar sabendo. Eu estou muito assustado, mas eu estou curioso para saber o que tem pela frente ao mesmo tempo. Não, a gente precisa ir separado e a gente precisa encontrar alguma coisa. Oh, my gosh. Olha essa lua. Muito difícil, Marcos. Estou escutando alguma coisa. Estou escutando isso? Eu acho que é o Siren Head. Marcos, eu estou escutando um barulho. Corre. É aquele do... Só corre, só corre. É aquele do raio, tipo... Está estranho. Corre. Está vindo desse lado aqui, ó. Outra estrafa. Andando. Não, não, eu não sei. Eu não sei. É a mesma? Corre. Eu não sei. Eu não sei.